Vamos falar do horóscopo dessa semana? É desse mês? Vamos. Câncer? Ninguém? Câncer é sonso, né? Quem? Meu marido. Desculpa aí, velho. A Gabi, meu marido, ela câncer é sonso. Câncer é um signo que ganha muito dinheiro, se quiser. Eles são filhos de nossa, era parecida, né? Tem chance de ganhar dinheiro. Hoje a gente sonça, rapaz. Você acha? Canceriano? Ah, mas eles são super família. É sim, tudo bem. Tua mãe? Sonça. Meu Deus. Minha mãe era até câncer. Você sabe o que eu tô falando. Tadinha, é sonça, mas tudo bem. Sonça, sonça, né? Você tocou alguma coisa no olho? Tira, filha, vai. Alguém não assopra aqui. Vai, sopra lá, velho. Alguém assopra, please. Tadinha. Às vezes você enxerga aqui, ó. Vai. Isso aqui é ao vivo, gente. Olha pra minha cara agora. Foca aqui, vai. Oi. É que tá com alguma coisa aqui. Foca em mim, velho. Estamos falando. Tira a lente, filha. Azul a lente, ela precisa tirar, né? Saiu? Saiu. Coitada. Não tem o lavou-lho aí? Não. Foi. Obrigada, mãe. Tira a lente, filha. Ai, minha lente verde. É? Mentira. É mentira, você acha? É mentira, tá? Câncer. Câncer. Câncer, fala. Esse mês será próspero, com bom retorno financeiro. Converse bem com seus sócios ou patrões, porque vem coisa boa. Já pra quem procura trabalho, é próspero também a partir do dia 17. No amor. Impulsos amorosos virão com muita sedução. Pois é, cuidado, hein? Não, você pega já, já, né? Sedução em casa. É. Resolve em casa. Uma roupa nova, né, Marcia? É lógico, pelada. É, sem roupa. Só de aventalzinho, imaginou fazer comida? Você sabe que eu tenho esse sonho? Quê? É, então. Pelada? Só de aventalzinho, assim, fazer comidinha. Ai, chique. E aí ele vem por trás, assim, sabe? Não, mas não é pra fazer nada, é só pra me abraçar. Ai, eu amei. Imaginou que ele faz? Maravilhosa. Fazendo comida pra quê? Essa comida vai ser outra. Eu tô velha, mas eu não tô morta, galera. Isso. Acabou de falar que fechou a fábrica. É, fechei. Ai, que trabalho. Só de pensar. Nossa, assim, ó. Gente, fica quietinha depois de senta aí, então vai, conversa com Jesus, cara. Vai conversar com homem pra quê, velho? Eu amei, gente. Eu tô falando sério, tá? Pra você que, eu já falei do emprego, já, né? No amor, você vai estar com o poder de sedução a todos, já falei. A saúde. Olha, vai estar bem magnético, hein, o canceriano. Beba mais água porque você tá com falta de água. Pode ter problemas, tá? Leão. Ó lá, enche aquele escopo Stanley. Leão, é propaganda? Não, tô zoando. Stanley não é propaganda. Cara, não, ó, ainda tá aqui. Vai lá, gente. Agora tá bem... Foca em mim, velho. Não, não tem problema. Agora tem alguma coisa aqui mesmo, real. Nossa, tem que tirar, deve ser o cílio. Você enxerga bem, filha? Vem ver, ó, vem ver. Acende o... Peguei. Tira. Não, olha aqui, coloca o seu... Olha pra mim. Faz assim, ó. Não, sozinha não vai tirar. É cílio, sabia que é a cílio. Não, com papel vai machucar. Foi? Vai tirar no espelho? É, a gente espera. Eu continuo passando. Não, tá, nada a ver. Tá. Então vai aí. Tá, eu vou falar, Leão, tá? Vai, fala... Peraí, tá em mim agora? Tá em mim? Tá. Eu vou lá tirar os cílios do meu olho, que tem um negócio dentro do meu olho que tá doendo. E a Marcia vai falando assim. Você tem inveja, tá vendo? Quando a pessoa tem inveja, o lado esquerdo dói tudo. Eu sei que tem gente com inveja dela, que é linda desse jeito, e dói tudo, velho. Vai doer tudo. Tá repreendida em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Ó, Marcia, precisa me bem dizer. Não tem a dúvida. Aonde eu vou passar agora? Vou passar por aqui. Não, por aí não dá, né, filha? Vai pra frente. Em nome de Jesus. Vamos lá, Leão, pode ser? Pode. Leão, reserve um momento pra traçar novas metas e pensar o que você deseja da vida. Na parte do dinheiro. É o momento certo pra você negociar aumento com seus superiores. Pra você que tá procurando emprego, tá bem bom só a partir do dia 25. Na vida amorosa, você vai tá conquistando assim de gente. Tô falando sério. Se você já estiver comprometido, uma energia avassaladora de amor com vocês. Saúde, tome cuidado. Pequenas contusões, tá? Pode acontecer. Virgem. Tem alguém aí? Posso passar? Pode passar. Virgem. Voltei. Virgem. No trabalho terá transformações e conquistas daquilo que você deseja na sua vida. O teu ideal, você veja qual é o teu ideal de conquistar. Tá? Pra você que tá precisando de trabalho, você precisa divulgar mais o que você faz com amigos, tá? No amor, tem alguém? Você tem alguém? Já tem? Tem alguém especial na sua vida. E você vai se apaixonar à primeira vista. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse mês, pode já ter apaixonado, né? É sim. Tá comprometido? Mostre que ama a pessoa. Na saúde, tem que lidar muito com as suas emoções que vão tá alto e baixo, alto e baixo. Vai chorar, vai chorar bastante. E você tem que tomar com muito cuidado, tá? Já pensou em ganhar muito dinheiro? Na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal, que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos, trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.